Olá! Ser humanis e ser humaninhas, tudo bem? Meu nome é Daniela Galdi, estou aqui hoje mais uma vez com o quadro experimentando produtos estrangeiros que vocês amam! E hoje, pessoal, é o dia de conhecer mosquitudes da Polônia. Sim, pessoal, produtinhos da Polônia, estou super ansiosa salivando aqui porque está com uma cara tão bonita, esse negócio é um negócio tão diferente. Inclusive, tem um negócio aqui que eu achei muito interessante, que é um chocolate de panna cotta. Quem assistiu o filme O Poço vai saber que doce é esse, a panna cotta, o docinho que aparece no filme O Poço. Estou super curiosa para experimentar os sabores aqui da Polônia. Então, pessoal, vamos começar. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal e deixar seu like porque eu preciso, entendeu? Eu preciso saber se você gosta desse tipo de vídeo. Preciso que você comente lá embaixo, me dane, continue, porque eu gasto dinheiro que você não gosta aqui e eu estou comprando porque vocês estão gostando. Mas eu preciso saber se vocês gostam, entendeu? Se vocês só querem ver coisas dos países asiáticos, se vocês querem ver coisas da Europa também, do mundo inteiro, entendeu? Comenta lá embaixo que outro tipo de vídeo você quer ver no canal, se você gosta desses vídeos aqui. Senão, não tem como entender, entendeu? Vamos começar, pessoal. Vou colocar os produtinhos de lado aqui. Pessoal, vamos começar com esse chocolatinho aqui, ó. Que olhando assim, me lembra o quê? Me lembra o pacotinho de Kit Kat ou aquele pacotinho de bis. Porém, ele é fabricado na Polônia, né? Temos esse primeiro porém. Mas dizem aqui nas traduções aqui que o negócio é feito com chocolate amargo e recheado com pasta de amendoim. Então, eu fiquei muito curiosa, porque não é todo dia que vemos um chocolatinho estilo Kit Kat recheado com pasta de amendoim. Vamos abrir aqui. Hum, que cheiro! Gente, ele é amargo mesmo, ó. Pretão! Eu gosto de um chocolate amargo, mas depende. Ó, pretão. Tem aqui escrito a marquinha dele, que é WW. WW, não tem o MN? Tem o WW. Só virar de ponto de cabeça que vira um MN. Vamos experimentar, ó. Cortei aqui. Hum, estou salivando. Vou abrir aqui com vocês. Um, ó. Vamos ver. Ó, aqui dentro é igual o WW, Kit Kat, mas o cheiro é muito forte de chocolate amargo. Vamos ver. Brasil precisa de você, chocolate. Meu Deus. Chocolate amargo com esses negocinhos que parecem um wafer dentro. Deus a mi Deus. Mas, ó, tem que admitir uma coisa aqui. Se eu não tivesse lido que o negócio era com creme de amendoim, ó. Eu não ia adivinhar nunca, porque eu não tenho nada de creme de amendoim aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Mas, assim, não parece. Mas, gente, o chacinho é muito bom. Polonear. E não foi caro, tá, gente? Foi menos de R$4. Precinho nosso aqui de Biddy, Kit Kat. Kit Kat tá um pouquinho menos agora, né? Quando veio pra cá, tava esse preço também. Então, tá aceitado. Eu vou tomar uma que tá bonito. Vou ver esse daqui, ó, gente. Olha que coisa mais linda. É tipo uma bolacha. Tá falando que ele é recheado com um blueberry, com uma amora, né? Olha, eu já tô falando essa coisa errada. Tá falando que é um biscoito coberto com chocolate recheado com geleia de framboesa. Não é nada de amora, Daniela. Framboesa é chique, né? Você não encontra framboesa na pracinha aqui no Brasil, né? Você não vai na pracinha, mas que ele tem um pezão de framboesa. Não, que tem amora. Gostoso? Gosto, mas não é framboesa, né? Olha que nome bonito. Dá pra pôr nome de... Você vai ficar grávida, dá pra você pôr na sua filha. Framboesa, ó. Vem aqui, framboesa. Framboesa. Divaguinho aqui, perdão. Gente, ó. Olha aqui, ó. Que bolacha mais bonita, ó. Ó, gente, dá pra ver aí? E ela é muito levinha, sabe? Ela não é pesada, não é bolachonadura. Vamos abrir ela no meio. Gente, olha isso. A geleia de framboesa dela é aqui, ó. Ó, é um negocinho aqui, ó. Ó. Tô chocada. Ó, gente. A bolacha, ela não faz crack. Ela é molinha. É tipo, consistência de pão de mel, sabe? Ó, ó. Não faz crack. E ó, a gelatina parece uma bala fine. Hum. É uma das bolachas mais diferentes que eu já provei. Olhando assim, agora que eu sei que é uma geleinha, ó. Ó, ó. Aquela massa, tá vendo? Ó, aqui é redondinha, gordinho, ó. Isso aqui, ó. Me surpreendeu. O sabor é muito bom também. Eu acho que se fosse crocante, ia ser muito bom. Aqui parece um bolinho, ó. É molinho de tudo. Mas é muito bom. Esse aqui, se eu não me engano, eu paguei R$8,90. Não é barato. Mas, precinho de produto importado que vocês já acostumaram com o meu canal. Mas essa aqui vale a pena. Ó. Gente, primeiro chocolate esse daqui, estão me fazendo virar fã da Polônia. Temos mais coisas ainda pra experimentar. Vamos para essa caixona aqui, ó. Olha essa caixona. Tá falando que é um wafer recheado e coberto com amendoim e chocolate. Já veio nas caixinhas aqui. Quem conhece aqui o canal sabe que eu gosto, porque depois eu utilizo. Pra colocar meus gelinhos asiáticos. Ó, gente. Vem escrito aqui, ó. Wafer. Wafer no gatinho. Não sei o que é no gatinho. Vamos ver. Hum. Gente, sabe o que eu tô mais chocada? A lei da Polônia com propaganda enganosa deve ser muito forte. Porque não tem propaganda enganosa. Olha isso. É idêntico ao negócio da caixa. Que país que é assim os negócios? Todos os países que eu como as coisas aqui, o negócio na capa tá muito mais bonito do que na realidade. Aqui não, ó. Olha isso, gente. Igualzinho. Tô chocada com a Polônia. E não tem miséria, não. Esse aqui... Ai, eu chupando o dedo. Esse aqui eu acho que eu paguei um pouquinho mais. Acho que eu paguei uns 15 reais. Mas olha que negócio fino, gente. Ó, vem dois em cada fileirinha. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Se eu for comprar isso aqui, assim, desse jeitinho aqui, ó. Numa doceria, você vai pagar uns 4 reais cada um. Enfim, ó. Vamos experimentar aqui na frente, cheio de amendoim. Aqui tá falando realmente que é feito wafer recheado e coberto com amendoim e chocolate. Hum, a galera gosta de amendoim lá na Polônia, hein? Vamos ver. Hum. Meu Deus. Parece muito... Eu tô sendo patrocinada pra fazer esse jeitinho. Eu tô me esguelando muito de gostoso. Mas não é. Gente... Os doces da Polônia, que estão sendo os melhores que eu já comi aqui nesse canal até o momento. Gente, isso aqui é vida. Meu Deus, eu tô muito feliz de ter eu comprado essa ali. Vou fazer outro vídeo da Polônia. Só que eu tomo desculpa pra comprar minha coisa aqui. Porque agora eu quero experimentar tudo da Polônia. Tudo que eu vou comprar. Agora eu quero ser a minha vida. Agora eu tenho esses dois aqui. Vou experimentar primeiro. Eu vou primeiro ver esse aqui, ó. Esse é o chocolate da Panacota, do filme do Poço. Tô curiosa pra experimentar, porque eu nunca tinha comido ou ouvido falar de Panacota sem ser pelo filme do Poço. Ai, gente, eu quebrei, mas não devia ter quebrado. Vou abrir inteiro só pra mostrar pra vocês que gracinha. Mas olha que fofuro o chocolate. Eu paguei dele R$8,90, tá? E tinha de vários e vários e vários sabores. Se for bom, vou trazer mais sabores aqui no canal. Aqui na frente, tá mostrando a Panacota, o docinho, como um chocolate que tem o rosinha aqui no meio. Ó, aqui no meio apareceu, ó. Ó, tá vendo? Essa geleinha aqui, ó. Não é rosa, mas a laranjinha me parece ser boa. O cheiro, novamente, é de chocolate amargo. Pelo jeito lá na Polônia eles gostam de chocolate amargo. Vamos ver. Eu vou ter que dar uma pausa e bater palmas com a Polônia. Uh! Polônia! Uh! Polônia! Ó, vou falar a verdade aqui pra vocês. Dentro desse chocolate, esse negocinho aqui que tem, ó, tá vendo? Isso aqui é, ó, aqui arranquei ela inteira, ó, como que ela é, redondinha aqui, capricho. Coloca aqui, ó. Era pra ser a parte rosa que tá mostrando aqui, ó, a parte da coisinha rosa, tá vendo? Quando você morde, isso aqui tem meio que, hum... Tem um gostinho de geléia, de damasco com flor, não sei. Isso aqui é maravilhoso. E esse chocolate aqui, sem me calheira, é um amarguinho com creminho no meio, é um dos melhores que eu já comi na minha vida. Eu não tô exagerando. Gente, a Polônia virou um dos meus países de culinária preferido agora, só com esses dois. Eu estou apaixonada. Vamos para o próprio. Gente, desculpa aí se eu tô fazendo um montário pra vocês. Vocês que estão ficando com um montário, comenta lá embaixo pra mim. Então, pra esse aqui, gente, olha essa caixinha desse docinho, que coisa mais linda. Vamos experimentar, né? Precisamos, porque esse daqui tem que ser, esse daqui, se esse daqui também for bom, eu preciso ir lá pra Polônia agora. Preciso ir pra Polônia porque se os negocinhos comprados são bons desse jeito, imagina os negocinhos, a culinária lá, como que é? Vamos ver. Ah, mais fotinhos que eu amo. Afinal, a imagem tá mostrando que é assim. Olha, eu vou até ouvir pra vocês verem. Gente, não tem propaganda enganosa na Polônia. Eu vou até pesquisar depois pra ver se eles têm alguma lei muito forte contra propaganda enganosa. Porque é tudo muito verdade. Gente, olha o cheiro. Ó, teve uns que vieram quebradinhos aqui. Porém, olha aqui, olha isso. Olha isso, gente. A fotinho da capa com o biscoitinho. É muito igual a caixa com a realidade. Eu tô muito chocada. Aqui é muito difícil não ser propaganda enganosa desse jeito. E ó, que bonitinho. Aqui é branquinho e amarelo. Aqui tem um recheinho. E aqui é branco. Tá falando que isso daqui é biscoito de merengue com recheio de limão. Hum, vamos ver. O cheirinho é cheirinho de coisa bem forte de limão, sabe? Vamos ver, ó. Ó. Hum. É definitivo. Os melhores doces que eu já provei até o momento nesse canal. Gente, ó, aqui é crocantinho, ó. Ó, deu pra ouvir? É tipo suspiro, ó. Tá firme? É um doce de limão. Ai, vale muito a pena, ó. Polônia, me patrocina aí. Polônia. Coração pra vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado assim como eu. Porém, eu acho difícil. Porque assim, gostar dessas coisas aqui mais do que eu, eu tô achando impossível no momento, tá bom? Comenta aqui embaixo que outro tipo de vídeo você quer que eu faça aqui no canal que eu faço. Mas vai ser difícil se for de comida, vai ter essas coisas aqui. Já vou lhe dizendo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!